O melhor desse vídeo é que toda vez que alguém fala pra mim pra eu não ler um livro, é aí que eu tenho vontade de ler. Eu pedi pra vocês me falarem livros que eu não devo ler de jeito nenhum. E vocês falaram. Oi, eu sou a Cata, esse é o CRIALT, e no vídeo de hoje eu vou reagir aí aos livros que vocês falaram pra mim que eu não devo ler de jeito nenhum. Alguns eu conheço, alguns eu não conheço, alguns eu já li. Eu fiz essa pergunta nas redes sociais do CRIALT, então se tu quer participar aqui dos vídeos, que eu tô tentando fazer vídeos mais interativos com vocês, me sigam nas outras redes sociais do CRIALT, TikTok, Instagram, Twitter, que eu tô sempre interagindo muito com vocês por lá. Aproveita e já me segue por aqui também pra não perder nenhum conteúdo que eu for trazer. Deixa o like aí nesse vídeo e deixa um comentário aqui embaixo me contando se tu concorda que eu não devo ler esses livros mesmo. Bora lá? Uma coisa que eu achei extremamente engraçada é que só um livro repetiu aqui, mais de uma pessoa citou ele, que é ele mesmo, After. Confesso pra vocês que After eu tive uma vontade de ler pra fazer um vídeo aqui no canal, pra trazer uma discussão acerca do livro, mas como a gente já sabe que esse livro é famoso pelas problemáticas, e todo mundo já comentou, já saturou isso, todo mundo já falou, ia ser mais um vídeo meu repetindo o que várias pessoas já disseram, se eu concordo ou não com alguns pontos, e pontuando algumas opiniões que talvez pudessem ser diferentes de outras pessoas. Então eu deixei After meio de lado, não tenho realmente muita vontade de ler, acho que se eu tivesse conhecido o livro na época que ele foi lançado, eu provavelmente teria lido, mas como aí passou um pouco o tempo, já nem tenho tanta vontade de ler mais, e essa vontade de produzir conteúdo sobre ele também já passou. Então realmente After aí eu não tenho a menor vontade de ler. Vamos dar seguimento aqui nessa lista, porque mais de uma pessoa citou Colin Hoover, mas não o mesmo livro. Eu não vou mostrar os arrobas de ninguém, tá? Porque eu peguei respostas do TikTok, do Instagram, então eu não vou colocar os arrobas de ninguém, vou só falando aqui os livros que vocês trouxeram e disseram pra eu não ler. Da Colin Hoover foi citada aqui Verity, mas eu até já li Verity, e o outro livro também que citaram foi Novembro 9, que eu também já li. E a minha grande problemática com a Colin Hoover, que isso se repete em todos os livros que eu li dela, acho que eu li uns 5 livros dela lá no ano de 2019, faz um tempinho que eu não leio, e até acho que a última vez que eu li Colin Hoover foi em 2020. Tem vídeo aqui no canal de Verity, ai, nem sei se vale a pena deixar no card, deve ser um vídeo horroroso. Horroroso, por causa que era mais no início do canal, eu não sabia muito bem o que eu tava fazendo. Mas a minha questão com a Colin Hoover é que eu não acho que seja muito crível as histórias que ela escreve. Eu não sinto muita verdade, eu não consigo me convencer do que tá acontecendo. Eu acho que ela bota muita coisa que não faz sentido, que eu não compro nas histórias dela. São muitas coisas que acontecem sem querer, muita casualidade, que não faz sentido, eu não compro aquilo dali. Eu senti muito isso em É Assim Que Acaba, Não Lembro 9 é um grande exemplo disso também. Verity, eu acho que foi um dos que eu mais gostei dela de ler, mas hoje em dia eu não tenho tanta vontade de ler Colin Hoover, inclusive eu parei de consumir alguns livros dela, e justamente por conta disso, não tava funcionando muito bem pra mim, então eu deixei quietinho, talvez em algum outro momento eu leia algum livro dela, mas esses dois livros que citaram eu já li, e até falei aqui no canal já sobre eles. Novembro 9 eu não gostei tanto justamente por conta disso, dessa coisa de eu não comprar a história, enfim, não gostei muito de Novembro 9, mas Verity eu gostei mais, acho que é porque foi um thriller, um suspense, tem aquela questão toda de manuscrito ou carta. Eu acho que foi um livro que valeu a pena ser lido, foi uma das experiências mais significativas que eu tive com a Colin Hoover, já que eu tava dando uma segunda chance assim pra autora, porque eu comecei com o pé esquerdo com a Colin Hoover, lendo tarde demais, eu achei muito ruim mesmo, não era o que eu gostaria de ler, então eu quis dar uma segunda chance pra ela, e de certa forma se redimiu, mas mesmo assim eu achei que era melhor eu ficar um pouco mais distante do trabalho da Colin Hoover, pelo menos por enquanto. Eu tô aqui com o meu notebook pra pesquisar alguns livros, caso eu não conheça as histórias ainda, como é o caso desse livro aqui. Citaram aqui um livro que eu nunca ouvi falar, que é Missing Dead Girls. Eu acho que esse livro não foi nem traduzido pra cá, então eu vou ir atrás dele pra descobrir sobre o que que fala. Mas disseram assim, Missing Dead Girls. Esse livro promete, mas não entrega. Já vieram aí opiniões, algumas pessoas não falaram nada, só botaram um livro e outras justificaram. O melhor desse livro aqui na Amazon é que a gente tem uma pessoa avaliando com uma estrela, e logo abaixo duas pessoas dando cinco estrelas, então assim, né? Fica difícil. Mas pelo que eu tô vendo aqui, a protagonista aqui é a Tilly, ela tá indo embora com a família dela, contra a vontade dela, por causa de uma coisa que aconteceu ali, e eles querem deixar isso no passado. Mas nessa cidade nova que ela tá indo, ela acaba conhecendo uma menina, e ela fica meio que obcecada por essa menina, até que ela simplesmente desaparece. Então esse passado da Tilly vai voltar pra atormentar ela, e a família dela também. Eu acho uma premissa muito boa, realmente parece que promete muito, eu vi aqui que é um livro super curto, tem algumas cento e pouquinhas páginas, 190 páginas, é bem curtinho. Essa premissa me intrigou muito, eu fiquei muito curiosa pra ler esse livro, pra falar a verdade. Então, por favor, se alguém de vocês já leu, por favor, comenta aqui a opinião de vocês nos comentários. Indo pro próximo livro aqui, falaram pra eu não ler de jeito nenhum, A Última Música. E eu acho que esse livro é do Nicholas Sparks, né? Ah, e esse é aquele filme da Madisairos, né? Eu assisti o filme, será que o livro e o filme são bem parecidos? Eu nunca li nada do Nicholas Sparks, o máximo que eu cheguei perto de ler é uma colega minha da escola, que toda vez que tinha que fazer um seminário, ela falava de Nicholas Sparks. E eu ficava por sua atenção no que ela tava falando, mas nunca me deu vontade de ler Nicholas Sparks. Eu sei que o Nicholas Sparks fez uma lista aí de todo mundo que ele podia ofender, e ele sai só dando checklist, então eu preferi ficar meio longe do autor por conta disso. Mas desde que eu era mais nova, mais guria, eu não tive muita vontade de ler, então deixei passar. Então é provável que eu nunca vou ler esse livro mesmo. Falaram aqui um livro e eu não vou aceitar, simplesmente não vou aceitar isso, que é Saboroso Cadáver. Vocês sabem que eu botei esse livro na minha meta de 25 livros pra esse ano? Não me venha falar que esse livro é ruim agora. Eu tô bem empolgada pra ler por conta da premissa, justamente. Será que ele é mais um dos que promete na entrega? Não sei. Eu vi muitas pessoas falando bem do livro, falando que ele é bem chocante, e eu imagino que seja mesmo. Então, por favor, não tumultuar. Porque eu preciso ler esse livro esse ano ainda, gente. Então, por favor, não tumultuar aqui. Citaram aqui A Maldição do Mar. Eu não tava preparada pra esse também, que é esse livro aqui. Eu já vi muitas pessoas falando desse livro em listas pra ler rapidinho, livros pra ler em um dia. Eu acabei começando a ler, mas nem sei se eu li muito ou não, li 50 páginas. E eu, pra falar a verdade, não me lembro de nada. Mas acho que é uma leitura que vai fluir bem rapidinho. Não sei por que comentaram esse livro aqui, mas agora eu fiquei bem curiosa pra saber o que tem de tão ruim nessa história, a ponto de me falarem pra não ler ela. Então, eu vou ler pra saber. Vamos seguindo em frente, porque ainda tem muito livro que vocês falaram pra eu não ler. Mas antes, deixa só eu te perguntar uma coisa. Já te inscreveu aqui no canal? Se ainda não te inscreveu, te inscreve aqui embaixo, deixa o like no vídeo e deixa um comentário aqui me contando qual livro tu acha que eu não devo ler. E agora, bora pro próximo livro aqui, que é da série Os Imortais, que eu não conheço essa série, pelo menos não me lembro de cabeça qual que é. Para sempre é o nome do livro. Será que esse é aquele com a capa meio roxa, que tem uma vela, uma luz, assim? Acho que é uma vela, uma mulher assoprando. Será? É, mas eu misturei as capas todas. Eu peguei a ideia de todas as capas e montei uma nova dentro da minha cabeça. Eu tinha a sensação de que eu tinha visto esse livro já. Esse aqui é o esquema de pirâmide, né? Pode me falar. Ever Bloom tinha uma vida perfeita. Era uma garota popular, acabara de se tornar líder de torcida do principal time da escola e morava numa casa maravilhosa, com o pai, a mãe, uma hermosinha e a cadela Buttercup. Nada no mundo parecia capaz de interferir em sua felicidade. O céu era o limite. Mas ela estava bem, né? Coisa boa. Eu quero essa autoestima. Meu Deus, gente. Agora veio pra acabar aqui. Até que um desastre de automóvel transformou tudo em um pesadelã angustiante. Tá, mas sobre o que que fala esse livro? Ai, meu Deus, ela perdeu a família toda, mudou de cidade. Meu Deus, tá todo mundo mudando de cidade. As sinopse dos livros, tudo a mesma coisa. Ah, depois do acidente, ela adquiriu dons especiais. Ela enxerga a aura das pessoas. Nossa, legal. Ah, parece uma boa premissa. Ela foge do contato humano e se esconde sobre um capuz. No seu iPod. Entendi agora. Até que surge o Damon. E tudo parece cessar quando ele se aproxima. Meu Deus. Chegou o boy. Se ele consegue calar as vozes que a perturbam tão intensamente, ela escuta vozes, então, também? Ever não entende o porquê disso, mas nem a gente, né? Ela não faz ideia de quem ou o que Damon realmente é o que. Ih, olá. Ele é sobrenatural. Sua única certeza é estar cada vez mais envolvida e apaixonada. Ah, eu leria. Achei aqui a capa do livro que eu tava falando. Sabia que tinha uma vela roxa. Eu sabia que tinha. Só que é o livro mais adiante. Jesus, quantos livros tem essa série? Leria, gente. Eu leria pela premissa. Assim, olhando a premissa do livro, eu leria. Mas quando falaram pra mim pra eu não ler, por quê não ler? Por qual motivo? Porque são muitos livros? Ou porque vocês não gostaram? Ah, são seis livros. Ah, não é tanto, assim. Os livros não são tão grandes. Pra quem leu de sangue cinza, isso aqui é fichinha. Vamos pro próximo livro agora, porque é polêmico. Me disseram pra não ler nada da Agatha Christie. E eu já li dois livros. A Morte no Lilo e... Aquele da Ilha. Esqueci o nome. E não sobrou nenhum. Esses dois livros eu já li e achei ok. Não me convenceu tanto, não me apeguei tanto, não é escrito da Agatha. Achei legal. Acho que tem um vídeo aqui no canal desse livro também. Ai, gente. Ah, não. Esse livro eu não vou... Ai, não. Eu vou privar esse vídeo. Ai, pelo amor de Deus. Me lembrei que eu tô usando uma peruca no vídeo. Deleta. Por isso que eu não devia ter lido. Ah, se não tivesse lido, eu não tinha usado aquela peruca ridícula pra fazer vídeo pra vocês se passando vergonha na internet. Enfim, não tenho muita vontade de ler outros livros dela. Eu li esses dois só. Acho que tá bom. Me diverti mais ou menos. Algumas coisas eu gostei. Achei as premissas interessantes. A investigação é legal. Mistério, gosto. Mas tá bom. Já tive uma experiência. Por enquanto, não tenho vontade de ler mais nenhum livro dela. Mas quem sabe, né? Pode ser que algum dia eu tenha vontade. Ai, agora que eu vi que falaram outro livro do Nicholas Sparks. Mas a minha opinião persiste, tá? Falaram aqui uma longa jornada. Minha opinião persiste. Essa não recomendação e que me falaram aqui agora me pegou muito porque a pessoa escreveu tudo em maiúsculo. Ela disse o seguinte. Eu nunca, nunca recomendo ler Cada Segredo de Laura Lippmann. E eu não faço a menor ideia de que livro é esse. A sinopse do livro diz o seguinte. Duas meninas expulsas de uma festa de aniversário por mau comportamento retornam para suas casas. No caminho elas encontram um bebê abandonado. Ainda com seu ocupante. O quê? Um carrinho de bebê. A imprevisível Ronnie Fuller e a responsável Alice Manning querem ser apenas prestativas e fazer o que é certo. Os adultos não pedem justamente isso? Não gostam de crianças boazinhas? Nossa, que sinopse afrontosa. O pessoal sai de escrever uma sinopse. Porque eu fiquei bem interessada em ler esse livro também. Se fosse pela sinopse, leria. Mas apesar das boas intenções, algo sai totalmente errado. E três famílias são despedaçadas. Como assim? Sete... Meu Deus, sete anos depois as jovens estão com 18 anos mas uma vez voltam para suas casas. Parei de entender. Eu acho que eu atenderia pela sinopse, mas ali no final me confundi muito e perdi o interesse. Eu não conhecia esse livro, nunca tinha ouvido falar. Fica aí uma recomendação porque eu fiquei curiosa para ler realmente até pelo menos a metade da sinopse. Porque para o final eu não consegui entender mais nada. Me falaram para não ler A Pequena Sereia e O Reino das Ilusões. Porém, vocês chegaram um pouco tarde porque eu já li. Esse é aquele famoso caso de ler pela capa porque era muito bonita a edição. Realmente é muito bonita vocês têm que concordar comigo nisso. Mas o livro deixa um pouco a desejar. E eu não sei se eu me importei tanto com o livro a ponto de detestar ele, sabe? Mas passou batido por mim ali e eu acabei lendo. Ficou por isso mesmo estar lá na estante porque a capa é muito bonita. Apesar de ter gerado muita comoção aí porque eu nunca vi ninguém gostando desse livro. Eu juro para vocês. Outro livro que eu li também e vocês falaram para eu não ler de novo vocês estão chegando muito tarde aqui para me avisar das coisas que foi Acotar, né? A Corte de Espinhos e Rosas. Eu li Acotar por curiosidade mesmo não me conectei tanto com a história deixei por isso mesmo li só o primeiro volume não acho assim o livro horroroso tenebroso não, longe disso só não fechou muito com o que eu estava afim de ler na época que eu li. Vendo o que eu leio hoje talvez eu venha até a gostar de Acotar então não sei o que dizer para vocês de repente aí quem sabe um dia rola uma releitura e a continuação aí dos próximos livros que eu tenho curiosidade de saber mas assim não chegou naquele ponto de a curiosidade virar de fato uma leitura então por enquanto eu estou estagnada em Acotar. já falei sobre vários livros aqui mas vamos fechar com um clássico que é Ana Karenina eu já tive vontade de ler esse livro mas foi passando foi passando e eu deixei por isso mesmo também hoje em dia nem penso muito sobre esse livro para ser bem sincera eu nem sei se eu tenho vontade de ler esse livro porque eu nem sei sobre o que ele fala eu tinha mais curiosidade de ler por conta do nome dele toda a história que rodeia ser um clássico enfim mas eu acho que eu conseguiria viver a minha vida sem ler essa história é isso então pessoal esse é o nosso vídeo de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado tiveram outras respostas também que eu não pude trazer aqui porque isso não ia ficar muito muito longo esse vídeo mas se vocês querem participar de outros vídeos do canal com ideias recomendações me sigam nas demais redes sociais do Criar IT Instagram TikTok que eu estou sempre tentando um contato mais direto com vocês por lá muito obrigada a galera que comentou e deixou os livros aí para mim sem vocês o vídeo não ia acontecer e é isso aí então se inscrevam no canal curtam o vídeo comentem muito e a gente se vê no próximo vídeo do Criar IT tchau tchau